E amigos aí de Globo, aqui quem fala com vocês é o Hidros, deixa eu tirar essa música aqui antes que eu receba um copyright, um flag, um strike, uns esfronames, mano, o YouTube tá uma porcaria, cara Fruta que partiu, hein, vou falar pra vocês, olha minha carinha aqui, ó, e aí? Saudade de vocês Aqui, pessoal, é o que eu tô preparando pra vocês pra lives, olha Aqui tá aqui a placa de captura com o PS4 Aqui nesse monitor aqui, eu vou deixar pra mim jogar, pra ficar mais fácil pra mim jogar E aqui pra vocês assistirem, e aqui tem alguns modos na live Eu acho que eu vou mostrar isso pra vocês também, gravando com o action Assim que vai ficar as lives, pessoal Dá uma olhada bagunça que tava ali, as coisas que eu tava tirando da caixa hoje pra fazer esse vídeo pra vocês E pessoal, eu estou com um projeto muito grandioso Eu vou produzir um filme em cortar metragem, estou aqui pra anunciar isso Daqui a um tempo eu vou postar um trailer e logo futuramente o filme Eu quero fazer uma coisa muito bem feita, então eu já vou deixar bem claro que vai sair sim um filme Porém, eu não tenho uma data específica Nem pra sair o trailer, tá? Vem um pouquinho mais pro X Só pra eu ver a iluminação É isso aí, eu não morri, tô aqui Eu vou voltar a fazer vídeo se tudo der certo, né Porque sempre que eu prometo eu acabo nunca mais voltando Fico seis meses parado, mas enfim Tamo junto, pessoal Muito obrigado por assistir, por se inscrever Eu prometo Eu gosto muito desse canal, cara Queria tentar uma internet melhor pra fazer as lives pra vocês, mas Nem tudo é como a gente quer Enfim Vou ver como é que eu vou editar isso aqui Até logo, amigos